Olha, a Érica fez uma pergunta interessante. Laura, por que é tão difícil encontrar um livro escrito em segunda pessoa? Porque é difícil pra caramba, Érica. Nossa, como é difícil escrever. Você vai fazer, você vai ver, não sei o quê, né? Ou tu, ou você, né? Dificílimo. Eu já li alguns assim, mas... Ou haja, viu? Você tem que se desdobrar do avesso pra conseguir contar uma história interessante, descrever as cenas, as coisas e tal. Tudo dessa, como se fosse uma pessoa recebendo a história, né? Assim, ou tu. Sem o leitor achar chato, sem o leitor se sentir insultado, né? Você abre a página e diz, tu, você aí, o que você acha? Você não entendeu nada, espere que eu vou lhe contar. Difícil. Tem até que tomar um cuidado pra não virar um cagador de regra, né? É, é exato. É muito impositivo. A segunda pessoa é impositiva. É difícil, é difícil. A literatura é bem mais fácil. Quando você é em primeiro, ou seja, você tá contando. Eu sou assim, eu penso, eu sinto, não sei o quê. Que tem as limitações, claro, de uma pessoa. O que aquela pessoa consegue ver, sentir, pensar, né? Então, você tá limitado ao ponto de vista de um personagem, né? E a terceira pessoa, que aí você acompanha vários personagens em dois lugares, né? Ou em cima do ombro aqui. Muita gente descreve a terceira pessoa como ou um papagaio ou uma câmera. Uma câmera sentada no ombro, né? Que vai acompanhando, contando daqui, né? Então, conta o que a pessoa faz e conta o que ela tá vendo e também o entorno, né? Ou então, uma terceira pessoa que paira acima de todo mundo, né? Como um anjo, um greu, vê tudo de cima. Aí conta tudo mesmo, né? É mais fácil contar assim, né? Mas depende. O Pedro tá fazendo uma pergunta sobre escrita, né? Sobre criação. Cheguei a uma parte de minha obra onde tenho que desenvolver um romance. O problema é que não consigo criar algo crível em verossimilhança. Tenho péssimas referências. Alguma dica de leitura? Pedro, saia lendo tudo, né? Até você achar algo que combine com o seu estilo. Eu não sei qual é o seu estilo. Repertório. Precisa criar repertório. Repertório é lendo, lendo, lendo. E aí você vai ler coisas que você goste e coisas que você não goste. E meio que vai sentir o tom. Isso vale pra qualquer coisa. Cenas de ação, cenas de sexo. Tem muita gente que acha muito difícil escrever cena de sexo, né? Tem gente que acha difícil escrever cena de amor. A parte romântica mais melosa, assim, né? Sei lá. E tem gente que, sei lá, acha difícil isso ou aquilo. O truque é ler bastante. Esse é um truque fácil, velho. Todo mundo diz, é unânime. Leia, leia, leia. Alguma hora você acaba achando alguma coisa que diz Puts, eu gostei desse estilo aqui. Gostei. Você pode ser super direto. Você pode ser papum. Você pode ser todo por símbolos. Você pode ser mil jeitos, né? E também uma outra abordagem É prestar bastante atenção No que as pessoas em volta dizem e fazem. Sempre, tá, gente? É claro que uma cena de sexo Você não vai ficar olhando as pessoas fazer sexo, óbvio, né? Mas você pode, sim... Não, mas tá aí o ex-vídeos pra isso também, viu lá? Não, eu não vou recomendar isso. Pelo amor. Mas eu recomendo prestar atenção A como as pessoas falam sobre sexo. Metade do sexo é o que se diz a respeito, né? Muito do erótico tá na palavra, né? Então, se você repara em como as pessoas contam O que elas fizeram O que elas sonham As fantasias Você vai ter uma ideia Tanto das imagens Quanto das palavras que elas gostam E aí você escolhe Pra que lado você vai, né? Você vai pra uma coisa mais terra, assim Ou você vai pra uma coisa mais etérea Você que sabe Não tem dica só Mas o que eu recomendo é isso Presta atenção as pessoas também Obrigado